Música Foi publicada nesta quarta-feira no Diário Oficial da União a medida provisória que prevê um reajuste escalonado da tabela do Imposto de Renda. Com a medida, os contribuintes com renda de até R$ 1.903,98 devem ficar isentos. O ministro da Fazenda, Joaquim Levi, explica os novos valores da tabela. Vamos ouvir. Um ajuste da tabela é que ele é de 6,5% para a primeira faixa e aí ele vai gradualmente indo até 4,5%. Então, para a primeira faixa é 6,5%, para a segunda faixa é 5,5%, para a terceira é 5% e para a última faixa 4%. O importante é que houve realmente uma construção junto com o Congresso, dentro da capacidade fiscal do país, no momento de ajuste fiscal, mas acho que concluímos com um valor que é suportável. Vale ressaltar que a medida entra em vigor em abril e vale para o ano-calendário de 2015, ou seja, vai refletir no Imposto de Renda declarado pelos contribuintes em 2016. De Brasília, Ana Gabriela Salles.